E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita árabe, hoje nós vamos fazer um pão sírio ou pão árabe, é uma maravilha. Nós vamos fazer ele ao forno e também ele pode ir à frigideira, mas nós vamos fazer ao forno que ele fica mais bonito. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito, clicar nessa fotinha aqui e inscrever no nosso canal. Dá um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não esquecendo de deixar seu comentário nos nossos vídeos, sua sugestão de receita, as suas críticas também no nosso canal. Ok? Porque a gente cresce com as críticas. Ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita de pão sírio ou pão árabe, nós vamos estar utilizando 500 gramas de farinha de trigo. Aqui eu já deixei ela na vasilha onde que nós vamos misturá-la. Nós vamos estar usando 15 gramas de açúcar. Vamos estar utilizando 5 gramas de fermento biológico seco, que é a metade de um saquinho de fermento. Vamos estar utilizando também 10 gramas de sal fino. Aqui eu já deixei separado o fermento do sal para o sal não reagir em cima do fermento e perder as características do fermento. Aqui também, nós vamos fazer um buraquinho aqui. Vamos colocar 25 gramas ou 5 colheres cheias de azeite de oliva extra virgem. E aqui, nós vamos estar colocando também 300 ml de água. A água nós vamos colocando aos poucos, para a gente ir misturando. Ok? Então vamos começar. É bom a massa. Com uma das mãos, a gente segura o nosso recipiente, a nossa bacia, e com a outra a gente vai misturando, porque nós vamos ter que pegar no copo de água, então nós não vamos sujar as duas mãos. Tem que incorporar bem os líquidos na farinha. A farinha tem que ser uma farinha de boa qualidade, porque dependendo da farinha, ela não absorve toda a água. Então tem que ter que ter uma farinha de boa qualidade. Colocamos toda a água. Agora aqui, nós vamos misturando até ficar bem incorporada a massa. Vamos lá. Então pessoal, a massa ela já está em uma consistência boa. Agora nós vamos passar essa massa para a bancada. Ok? Vamos lá. A gente tira. Ela é pegajosa. Ela está bem hidratada. Está vendo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa massa aqui descansando durante 10 minutos sobre a nossa bancada, antes de iniciar a sova. Está ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 10 minutos, nós colocamos um pano de prato aqui para proteger nossa massa. Agora, olha, observem bem, olha, como que ela está no ponto certinho, olha. Bem hidratada. Agora nós vamos sovar essa massa, tá? Aqui, o que nós vamos fazer? Com a palma da mão, nós vamos empurrá-la para cima e com os dedos nós vamos segurar e vamos fazer isso, olha. E virar. Isso aqui nós vamos levar uns 10 minutos para fazer esse processo de sova. Aqui, você não vai rasgar e nem colocar força em cima da sua massa. Olha. Está vendo? Aí aqui nós vamos levar esse processo aqui durante 10 minutos, ok? Então vamos lá. Então pessoal, passado 10 minutos, que nós estamos sovando a nossa massa, olha. Agora, nós vamos deixá-la aqui agora. Vamos pegar a nossa bacia. Vamos colocar um pouco de azeite. Vamos untá-la. Para que a nossa massa não agarre. Vamos tirá-la aqui da bancada. E vamos colocá-la aqui, olha. Está vendo que ela fica pegajosa? Agora nós vamos deixá-la descansando durante uma hora, que é o tempo dela crescer, do fermento reagir em cima da massa, ok? Podemos colocá-la num lugar quentinho, que não seja o forno ligado, esperar durante uma hora o fermento reagir, ok? Então vamos lá. Então pessoal, agora depois de 60 minutos, uma hora, hora de tirarmos o pano de prato sobre a nossa massa. Olha que maravilha. Ela é completamente triplicou de tamanho. Agora, suavemente, nós vamos tirar a nossa massa. Olha aqui que ela já vai perdendo o ar, está vendo? Agora nós vamos tirá-la da vasilha. Olha que ela... Agora nós vamos moldá-la aqui. Olha aqui. Com as pontas dos dedos, levemente. Porque nós vamos dividi-la em partes iguais agora. Aqui com o cortador de massa, nós vamos marcar toda a nossa massa. Vou deixar um pouquinho mais para cá. Agora a gente divide ao meio. Aqui vai dar pãezinhos de aproximadamente 100 gramas cada um. Agora aqui nós vamos cortando, olha. Nós vamos dividir todo ele, tá pessoal? Então agora, pessoal, nós vamos pegar nossas massas e vamos moldá-las. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer bolinhas com todas elas. Com a palma da mão, nós vamos girando ela, olha. Para ela ficar bem homogênea, olha. E vamos separando todas elas, ok? E aqui nós vamos deixá-las descansando durante 15 minutos. Vamos lá. Então pessoal, aqui eu deixei preparado aqui na bancada um pano de prato limpo, polvilhado com farinha de trigo, que depois que a nossa massa estiver aberta, nós vamos colocá-los sobre esse pano de prato polvilhado, para não agarrar na bancada, ok? Aqui estão as nossas massas, 8 massas. Nós vamos começar a abri-las. Aqui nós vamos separando aqui, olha. Porque nós vamos precisar de espaço aqui na nossa bancada, ó. Com muita delicadeza, com as pontas dos dedos, ó. Aqui o que nós vamos fazer? Já deixei aqui também uma vasilhinha com farinha de trigo. Nós vamos abrindo ela manualmente, ó. Em forma cilíndrica. Tá vendo? Podemos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo por cima. Ó. Um pouquinho de farinha de trigo aqui também. Pra que isso? Pra que na hora que nós formos abrir a massa, ela não agarre. Ok? Então, aqui agora, ó. O que a gente começa a fazer? Abrir a nossa massa, ó. Pra cima. Pra baixo. Gira. E atentos pra não dobrar a massa, porque aí ela não vai inflar quando estivermos assando. E falando em assar, eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus com uma assadeira vazia dentro. Ok? Então vamos lá. Então vamos abrindo. Aqui a nossa massa, ela vai ficar com disco de aproximadamente de 15 a 18 centímetros. Ok? Ó. Com muita delicadeza. Ó. Ó. Então, pessoal, olha aqui. Ó. 18 centímetros. Ideal. Olha aqui, ó. A gente descola ela aqui. E vamos colocá-la sobre o nosso pano de prato. E deixar descansando. Ok? Aí as primeiras que a gente for colocando aqui, que nós abrimos, elas vão ser as primeiras a assar. Ok? Então vamos continuar. Então, pessoal, os discos estão prontos. Olha, aqui nós colocamos em cima de uma bancada, que foi melhor para posicioná-las. Agora nós vamos começar a levar ao forno. Vamos lá. Então, pessoal, aqui agora nós vamos esperar a nossa massa, do nosso pão sírio, inflar. E vamos ver essa arte, essa física da culinária, que é uma maravilha. Então vamos lá. Vamos aguardar. Observem que ela já está inflando as laterais, as bordas. Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos aguardando ela começar a inflar. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Olha a arte da culinária, a física da culinária. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Que pão maravilhoso. Aí é oito minutinhos, pessoal, para esse pão ficar pronto. Então, pessoal, depois de assarmos todos os nossos pães, olha que maravilha. Olha a qualidade da nossa receita. Agora é aquela hora. Vamos partir. Vamos pegar esse douradinho. Olha. Olha aqui, pessoal. Olha. Olha que maravilha. Do jeito que a gente queria. Olha. Que maravilha. Olha como é fofinho. Agora, esses pães, eles vão acompanhar aquele kibicru, aquele hummus, que é uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Olha, pessoal. Que maravilha de pães. Ó. 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 Que maravilha. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Este pão sírio, pão árabe, falam também pão pita, que é derivado, que vem do grego pizza. É uma maravilha. Acompanhado de uma comida árabe, de um hummus, que é um patê de grão de bico, um kibicru. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ah, e não esqueçam. Inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.